Tietchanetinho é o nome dele Tá de namorado novo, toda hora postando no filme E na legenda diz, é lançando a menos sério Por isso o coração não se decide Ele está oqueando os meus stories É que eu tô, ele tá off Te faço viver na minha cama, pode sair Se na hora do homem, ele não sabe fazer Chamar-nos a beber Chamar-nos a beber E você tem um probleminha Ele não sabe resolver Chamar-nos a beber O pai tá aqui pra você Chama o menino do Zé que eu resolvi esse negócio A ideia de gente vai estourar Volta a aparecer, menino Sucesso, Fernando Pizadinha Tá de namorado novo, toda hora postando no filme E na legenda diz, é lançando a menos sério Por isso o coração não se decide Ele está oqueando, ele está oqueando Estou oqueando, é que eu tô, ele tá off E tem que eu tô, ele tá off E eu tô, ele tá oqueando, é que eu tô, ele tá off Prazer, chama-nos a beber, chama-nos a beber E você tem um probleminha, ele não sabe resolver Chama-nos a beber, o pai tá aqui pra você Olha a pegada pro José Renato e Neguinho do Gol, marcando presença, tava junto, viu?